E aí Ascensão tô ligado Certo Isso porra Valeu p*** Não tem um mess aqui, esse cara é tryhard Não teve ganhador do Camp do Black ainda, guys Fui eu Passa a ilhazinha aí Eu ganhei o Camp do Black Tô digueira Nem joguei Olhei os cara lá matando cento e poucos bonecos e falei que porra é essa Jogar pra quê? Já tem gente que sabe mais, né? Nossa, faltou um pão de queijo aqui pra me comer, peraí, vai dirigindo aí E aí Boa tarde, Ascensão Eu já falei já Salve rapaziada Passando rapidão pra falar sobre o parceiro do canal O Up Gear Buster Pra você que sofre com problemas de internet como perca de pacote Esse programa vai ser fundamental pra melhorar sua gameplay É só clicar em cima Do jogo e ele já procura a melhor rota pra você Lembrando que ele é um dos únicos aplicativos do mercado Que também funcionam pra console Como Playstation e Xbox e Nintendo Switch Fechou? É só você clicar em cima do jogo Vou tá clicando aqui no Fortnite Ele já vai tá procurando a melhor rota pra você Segue o passo a passo aqui Copia os endereços e coloca no seu console Ele automaticamente já vai tá colocando a melhor rota pra você E deixando o seu ping o menor possível Baixando pelo primeiro comentário no link fixado Você ganha 3 dias grátis e concorre a 1000 V-Bucks É só me enviar uma foto do app baixado via e-mail Que vai estar na descrição do vídeo E me seguir na Twitch E sempre que bater sem downloads Eu vou tá fazendo um sorteio por lá Fechou? Tamo junto rapaziada Deixa o like no vídeo Comenta alguma coisa pra te dar engajamento Falou! Pelo 170 Do logo Que 5 Desculpa! Os Ai 5 2 2 3 o cara me tirou velho, uma maldade salve a arena cara cabeça tem desce não quebra aqui pra baixo, quebra esse piso aqui que ele to tomando bala esse piso que eu to rapaz, ele vai morrer boa boa, só botar a mão pichão ta levando um toco ali, legal ele ta tomando um toco até agora me drop a vida, eu só tenho mini eu também só tenho mini mudeu então, tem mais, tem loot ali atentidão pô toma aqui pra esquerda aqui 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 tem 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 do Quem? Lena. Drenna? Lena. Lena? Lena. Salve, Lena. Mano, é que talvez tá muito baixo. Salve, Pental. Pental, ó. Cai pro Bertone, que é da horinha, pai. Salve. Me diga, hein. Bora pegar... E o do dele tá lá na frente. Oxi, não. É outro cara ali. Ó, tem um cara na tua cabeça. Vai cair na tua cabeça. Tô ligado. É. Ó o outro aqui, ó o... Ele vai ficar lá em cima, velho. 40. 40 likes. Mano, e o cara tá lá em cima da porra da... da árvore atirando, velho. Tem um suco, pega aqui. Pega um suco. Pega um suco. Pelo bem. Olha, que segura. O que você vê? 140. Macei. Vecido, cara. Na boca, hein. Meu Deus, velho. O que é do do dele? Tô lá. Olha lá o do dele lá, ó. Valeu pra eu suco com o Prime, Katene. Tamo junto, irmão. Cê é brabo, ô. Não xinga o Shader Crazy, não. O cara é literalmente o meu Ghost, velho. Ele tá em toda a minha arena solo, toda a minha arena duo. Ah, o cara voltou... Aquele aqui, ó. Muita. Na vida. Vai pro relay que eu vou levantar bala. Morreu, galera. DG, meu. Passei. Opa, healar na van. Morra, não. Na Gloop. Mas tem só um? E aí, Skudeira? Sem medo, meu amor. Salve, Kaique, Kittaker. Fechar, vai dar dois? Não, já tá dando dois. Pudeu, DG, pudeu. Ó, eu morri. Quer que eu deixe teu Gloop pra tu? Droga aí na frente. Tu sai vivo, eu não. Ai, tem um sorvetinho aqui. Ô, dois sorvetinhos, por favor. Seja de pimenta aí ou de pimenta. Agora dá pra nem sair vivo. Nossa, peguei vários sorvetinhos de pimenta, pai. Nossa, só que mesmo vocês, pra que eu não saio... Não, só assim. Eu vou sair com... Cinco de vida. Eu que não vou sair. Não. Lá vem. Tem um pitão aqui já, pai, ó. Tem um pitão aqui, cara. Dois duos saindo da minha esquerda. Manda salve, escudeiro aí, DG, né? Manda salve, escudeiro. Tchau, mano, Kaique. Manda aí, saindo da safe aí. Tem. O cara não morre. Tchau, mano. Tchau, mano. Mais cara aqui na esquerda, ó. Tchau. É só nós quantos mano lá da montanha lá. Oitenta. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí